Eu não paro, eu não posso desistir Eu insisto, eu prossigo até o fim Não paro de buscar, não posso recuar Eu sou um adorador dele aqui, dele aqui De joelhos meus segredos, ele sabe E do medo minha vida não faz parte Não vou nunca negar, eu não posso deixar Meu alvo é pra sempre o servir Se alguém me chamar, para eu cantar Só se for pra ele E se eu orar, eu posso chorar Só se for pra ele Só se for pra ele E eu faço muito mais Se eu fazia o bastante Agora é o dobro de antes E ainda muito mais Só se for pra ele E eu sinto emoção Sou capaz de entregar Só pra ele E ofertar o meu sincero coração É pra ele Tudo dele Que eu fizer Só se for pra ele Que eu uso a fé Não me interessa Não me interessa nada E nada mais me agrada Com a força dele eu fico de pé Fico de pé Meu futuro está seguro em suas mãos E é por ele que eu escrevo uma canção Eu irei batalhar Seu nome eu vou gritar Seu nome eu vou gritar Não vou me importar Onde eu estiver Se alguém me chamar Para eu cantar Só se for pra ele E se eu orar Eu posso chorar Só se for pra ele Só se for pra ele Que eu faço muito mais Se eu fazia o bastante Agora é o dobro de antes E ainda muito mais Só se for pra ele Que eu sinto emoção Sou capaz de entregar Só pra ele ofertar O meu sincero coração